Olá pessoal, hoje o vídeo é muito especial. Hoje nós vamos falar sobre como eu fui... Ih, não, repete tudo. Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito especial. Vamos falar... Eu dou uma respirada esquisita, tira, corta, deleta. Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito especial, mas é tão especial, é muito lindo. Hoje nós vamos contar como que nós fomos adotados. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Panetone. Quem acompanhou os stories de ontem e quem não, vou dar uma notícia bacana aí. Ontem à noite entrou uma gatinha aqui na casa da minha mãe e ela entrou sozinha, veio como se já conhecesse a casa. Meu irmão me chamou falando que tinha entrado um gatinho. Quando eu encontrei no meio do caminho, ela já ficou roçando na minha perna e eu peguei no colo e já foi aquele amor à primeira vista. E ela é muito dócil e a gente adotou. A família cresceu novamente. A gente viajou, acabamos de chegar de viagem. Eu ia fazer esse vídeo lá na cidade da minha família, lá em Cartagena. Só que estava muito cheia a casa, ela ia ficar muito estressada. Então eu resolvi fazer aqui em casa mesmo. Tudo começou na sexta-feira de carnaval. A gente estava saindo para poder descer, para ver o desfile que tem na cidade. E essa lindeza aqui entrou dentro de casa. Ela entrou dentro de casa, meu irmão estava no portão. Aí ele deu um grito, né? Falou assim... Ô Gabi, está entrando um gatinho dentro de casa. Eu fiquei achando aquele negócio muito estranho, né? Saí de onde eu estava, fui pela sala e encontrei com ela no meio do caminho. Gente, ela já veio pedindo carinho, aquele dengo, uma coisa mais linda. E assim, eu fiquei assustada porque nunca tinha visto um gato assim entrar dentro de casa e já chegar pedindo carinho. No que eu peguei, ela já estava ronronando. E a gente levou para o quarto, deixamos ela lá. Saímos, né? Porque a gente já estava de saída. Deixei um pouquinho de água, demos um pouquinho de carne porque não tinha nada preparado para gato. E quando a gente voltou, eu fui fazer uma live no Instagram para contar para vocês e tal. E no meio da live, o meu marido falou que a gente ia ficar com ela. Então assim, não foi exatamente a princípio a gente que adotou. Ela adotou a gente primeiro. O que foi, menina? Hein? Você lembra essa pãozinha aí? Vai. Você vai ficar só ronronando? É. E a sapatinha? Ah, que mãe, a mamãe. Olha só que mãe, a mãe. É, só para a mamãe pôr a mão em você, né? É, olha só, olha só, que gostosa, que gostosa, que gostosa, mãe. É, sou muito linda. Gente, que vontade de apertar. Ela escolheu, veio, veio para o colo, não queria sair. E aí eu já apaixonei, né? Mas também ela é linda, né? Então assim, eu fiquei com medo dela ter algum dono, porque ela está muito bem cuidada. Ela é linda, maravilhosa. Só que ela estava com muita fome, muita sede, dormiu a noite toda, essa primeira noite, né? Desde sexta-feira que ela já está com a gente. Então assim, por ela estar assim tão cansadinha e ter bebido tanta água, creio que ela andou muito. Então assim, ela não era lá do bairro. Eu conheço quase todo mundo, praticamente a cidade é pequena. Então assim, ou alguém soltou ou ela fugiu. Ninguém reclamou, ninguém procurou, né? Muita gente na cidade conhece o meu perfil do Gato é Vida. Então assim, trouxemos ela com a gente, né amor? E ela é muito boazinha, ela é a coisa mais fofa do mundo. Aí no dia seguinte, levamos ela em Divinópolis, numa clínica, para poder testar o Fibifelme. Que isso, amor? É amor, é? Caixinha assim, cala aqui, mãe. Aí a gente testou ela e vacinamos. E assim, está estressada, né gente? Ela ficou presa vários dias. Ai! Ela ficou presa vários dias. Então assim, sem brincar muito, né? Sem nada para arranhar. Então agora a gente vai deixar ela no quarto. Vamos começar a fazer a adaptação dela hoje. E vamos gravar tudo para vocês. Tá bom? Então essa daqui é a nova integrante da família, Panetone. Ela tem quatro meses. E agora vai ser... Agora vai ser... Agora vai ser... Ai! Sei onde que eu parei. Então gente, essa é a Panetone, nova integrante da família. Vamos gravar tudo para vocês e mostrar a adaptação dela com os outros bebês. Não, você fica aqui filmando. Você fica só. Filma aqui, ó. Tenta não mexer, tá? Depois eu corto essa parte aí. É mais assim, ó. Assim. Fica aí. Ai, não, 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 não. Olha aqui. Que coisa mais ciclotosa. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Nada de acordar, meu filho. Ai, que gostosa, mãe. Olha aí. Tá aqui, mãe. Ai, que beijinho. Não esqueça de curtir o vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, acompanhe a gente pelas redes sociais. Vou fazer vários stories dela com os bebês e em breve o vídeo da adaptação. Ok? Grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho